O inimigo não quer que eu vá treinar, mas eu vou treinar mesmo assim Amigos, quando eu vou pro escritório eu não consigo gravar nada, porque é tudo muito corrido E eu gravei um pouquinho da minha manhã pra vocês, que consiste basicamente em tomar café da manhã Me arrumar, ficar bem princesinha e trabalhar, né? E um disclaimer, olha só quantos glosses eu levo na minha bolsa Um monte, vocês acham que eu uso? Não, uso sempre o mesmo E bora de trabalhar um pouquinho, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com comércio exterior, eu sou formada em relações internacionais E muitas pessoas me perguntam por que eu não fiz veterinária Eu acho que é uma das perguntas que mais me fazem Mas eu gosto de cuidar dos meus bichos como um hobby, como uma paixão mesmo E não como um campo de estudo e tudo mais Então, por isso, e pelo fato de eu ser muito mole também, gente Eu não consigo ver bichinho sofrendo Esse dia foi muita correria, eu não consegui mostrar nada pra vocês Só consegui mostrar meu cafezinho pós-almoço Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Daphne E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho da minha rotina Agora são as 8h40 da manhã E é um sábado E eu estou aqui, acabei de preparar meu café da manhã Mesmo café da manhã de sempre Ontem à noite eu exagerei na comida Descontei todas as minhas emoções esquiras do Habibs Mas tudo bem, hoje a gente volta Ou tenta, pelo menos, voltar pra dieta, né? Porque hoje eu tenho uma festa de aniversário pra ir Mas enfim, vamos lá E eu sei que eu tô feia, gente Tá tudo feio, não tá nada astérico Eu não sou uma pessoa astérico, eu gostaria muito de ser Mas o pobre não é astérico, né? Mas tudo bem Mas nesse canal também a gente mostra a realidade das coisas, né? E eu vou tentar falar um pouco mais nesse vídeo Pra ficar mais fácil de eu editar depois E não demorar 30 anos pra prestar, tá bom? Então, venha comigo ver mais um dia na minha rotina Vamos colocar comida pros cachorros E eles ficam assim, gente No meu pé, tipo assim E aí, mano, cadê a comida? E depois já lavar essa louça Todo dia que eu acordo Tá uma zona na minha cozinha Eu tenho que arrumar Mas dá muita paz quando tá tudo limpinho, né? Eu também aproveitei pra lavar roupa E estender algumas roupas que já estavam lavadas Olhem como o dia tá nublado Parece que vai chover, né? Mas dizendo a previsão não vai chover Só vai ficar fechado assim o tempo mesmo Mas de qualquer forma Eu vou pôr algumas roupas no varal de chão Eu tô desmontando o aquário da bandinha Pra quem não sabe, a bandinha faleceu Foi muito abrupto Muito do nada A gente não entende o que que aconteceu Pra ela ficar doente e falecer tão rápido E por enquanto eu não quero outro axolote, gente Olhem só Tudo que eu vou fazer, os cachorros ficam no meu pé Às vezes até irrita, gente E olha essa pose do Brutus Oh, meu Deus, que coisa mais fofa Também reguei minhas plantinhas Aqui em casa só dá certo Plantas de baixa manutenção, assim Porque eu esqueço de cuidar, gente E passei um pano no chão Os cachorros ficam esperando quietinhos E só porque eu falei O Brutus saiu pulando, correndo Já tinha comida pronta Então eu almocei Esse aqui é o meu pratão da dieta E aproveitei pra tomar banho Lava meu cabelo Gente, esse produtinho aqui é maravilhoso O da Trans É um protetor térmico pro cabelo Mas ele desembaraça e hidrata o cabelo Fica maravilhoso Aí eu passo ele Passo a escova rotativa E agora eu vou passar o Babyliss Pra poder fazer uns cachinhos bem bonitinhos E olha ali minha companhia Eu gostei bastante do resultado do cabelo Vou tentar fazer aquele delineado Fumado que o povo faz Com essa baleta aqui Com os durex que eu botei na minha cara Eu esqueci de mostrar o resultado em vídeo Mas ficou assim, deu tudo certo Gente, bom dia Eu acordei Coloquei mais um aqui pra lavar E vou lavar a lua agora Eu não vou mostrar pra vocês Pra não ficar muito repetitivo Mas ontem eu fui na festa da minha mãe Foi maravilhoso Eu esqueci de filmar, assim, coisas Mas vou mostrar pra vocês Depois das fotos que eu tirei E a maquiagem deu certo E o cabelo também deu certo E é isso Espero que a gente seja um dia mais tranquilo Eu acho que vai ser Eu só tô, tipo, lavando um restinho de roupa que tinha Tenho que tirar as roupas do varal Tenho que dar uma geral no terrário do Kai Mas acho que vai ser mais tranquilo Então vamos lá Pra mais um dia Domingo E os bichos dessa casa Têm vida boa demais Olha só a baby Tomando aquele solzinho da manhã No final o dia acabou sendo tão tranquilo Que eu esqueci de gravar, gente Me perdoa Mas eu não fiz nada demais Só fiquei lendo E relaxando Segunda-feira é dia de ir pro escritório E eu chego lá, assim, gente Toda acabada Destruída Depois de duas horas de transporte E aí Eu passo minha maquiagem Arrumo meu cabelo Aí eu passo por uma verdadeira transformação Olha só Parece outra pessoa, né? E eu faço isso todos os dias Todos os dias eu me maquiei Arrumo meu cabelo Pra me ajudar A me sentir melhor Quando a autoestima da gente Tá boa As coisas fluem Parece que a gente fica mais feliz E aí como todo dia Eu tomei meu cafezinho Então Já é outro dia E eu começo o dia me pesando Pra ir acompanhando certinho E colocando comida Pros meus porquinhos da Índia Eu coloco comida, feno E também dou uma limpada No cercadinho deles Porque eles fazem muita bagunça Aí de manhã eles comem ração E à noite eles comem vegetais E quando eu digo Que o Brutus é grudado comigo É verdade Ele fica na porta do escritório Me esperando Olha lá Gente É a coisa mais preciosa Da minha vida Depois que eu peguei o Brutus Eu não me sinto mais sozinha E aí o próximo passo É acender as lâmpadas da Baby Eu ligo as lâmpadas dela De manhã E aí ela decide Quando ela quer tomar sol Ela gosta de tomar sol Lá pro meio dia Assim Mas ela que escolhe E o aquário Tá com um pouco de água Então eu preciso limpar Eu também gosto de acender Uma vela de citronela Pra espalhar mosquinha Que ficam na minha cozinha Às vezes Sabe? Tô aqui tomando minha agulha Minha primeira agulha do dia E me preparando Pra fazer uma panquinha de banana Pra comer café da manhã Tô animada Se for que dê certo Os ingredientes basicamente São banana, ovo E aveia E aí você pode colocar canela também Pra poder Ficar com gostinho diferente Essa receita, gente O ideal seria Colocar dois ovos Porque a banana que eu peguei Foi muito grande Vocês vão ver aí Em seguida O que que aconteceu Não vou dar spoiler Se vocês forem fazer a receita Então E a banana for grande Coloquem dois ovos E aí não tem segredo É só Misturar tudo E depois Colocar na frigideira Gente, tá parecendo Uma omelete de banana Deu tudo errado Fiz aqui um cafezinho E meu doce de banana É melhor que tá gostoso Se tivesse ficado na consistência De panqueca Ia dar perfeito Mas Não deu certo Mas tá bom Dá pra comer Não importa E eu trabalho de forma híbrida Então tem dias que eu vou pro escritório Outros dias eu trabalho de home office Eu prefiro home office mil vezes Porque é muito mais confortável Posso ficar com meus bichos E nesse dia aí eu tava trabalhando Então bora lá, né gente? Responder e-mails E ligações De lanche da manhã Eu comi uma maçã E um clube social E continuei trabalhando Tá, gente? Sem parar Aí chegou a hora do almoço Eu pedi marmitas Essa daí é a minha comida Não tá muito bonito Mas tava bom E chegou a tarde É a hora de tomar o cafezinho E bate aquela depressão, né gente? Ai meu Deus do céu Esse dia que não acaba logo E estresse do trabalho E junta com várias outras coisas E aí a gente fica assim Com essa cara aí Mas tá tudo bem Terminei de trabalhar E me arrumei pra ir pra academia Vou tomar minha creatina E falar um pouco com vocês Ontem quando eu tava voltando na academia Tava voltando com meu namorado A gente presenciou um assalto A um carro Tinha quatro caras em duas motos E aí eles renderam o pessoal do carro E a gente saiu correndo E nas situações de perigo e medo Gente, eu travo assim Aí eu tava correndo Super devagar Meu namorado falou Que ficou me esperando Tipo que se fosse por ele Ele já estaria em casa E eu lá No meu ritmo, né? Mas eu fiquei super apreensiva Falei assim Nossa O inimigo não quer que eu seja marombeira O inimigo não quer que eu vá treinar Mas eu vou treinar mesmo assim E tô com um pouquinho de medo agora Só de falar já me dá Tipo, coisas assim, né? Ansiedade Mas faz parte, né, gente? De morar em São Paulo Infelizmente A hora que eu tava correndo Eu tava com a minha garrafa de dois litros E ela tava cheia, né? Eu soltei minha garrafa no chão Porque tava me atrapalhando de correr Aí depois meu namorado achou Que na verdade eu tinha largado Eu tinha deixado cair, né? Não que eu tinha largado de propósito Eu soltei minha garrafa assim Corri E eu me senti muito aquele meme lá Que nem a doce vai correndo Deixei tudo pra trás Isso, gente, enfim Rindo agora Porém, ontem estava ok chorando Agora eu vou tomar minha creatina Tudo e aguinho E eu vou jogar tudo na minha boca Porque Tô com raça de creatina Tô com raça de creatina Tô com raça de whey Tô com raça de tudo Mas sem tomar Quando você faz isso Parece que você tá machigando um comprimido Sabe? Mesma textura de machigar um comprimido Vamos lá E aí Pronto. Agora são 9h40, eu cheguei da academia e eu vou fazer uma saladinha para poder jantar. Eu esqueci de encerrar esse vídeo, pessoal, mas eu jantei e fui dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vlogão de vários dias. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para me motivar a trazer mais conteúdos assim. Um beijo e até a próxima!